Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje destacando que educação, saúde, saneamento, luz elétrica, água potável são itens básicos para a organização de uma comunidade. Mas quem mora nas ilhas do Pará sofre com a falta desses serviços. Para discutir políticas públicas voltadas aos ribeirinhos, Padre Jonas Teixeira coordenou a Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu esta semana em Belém. A Conferência Municipal do Meio Ambiente aconteceu durante os dias 26 e 27 deste mês no Centro de Cultura e Formação Cristã e reuniu secretarias municipais, cooperativas e moradores de Ananindelo. Nesta quarta conferência, ela vem tratar exatamente os resíduos sólidos e como subtema Ananindelo sem lixão. Como foco principal é a preocupação com o cumprimento do TAC, assinado pelo prefeito municipal junto com os prefeitos da região metropolitana, no sentido do término do Aterro Sanitário do Aurá. É a preocupação o prefeito assumir esse compromisso e todos nós estamos trabalhando junto com a sociedade em prol equacionável de forma melhor possível esse problema. As discussões desta Conferência Municipal do Meio Ambiente abrange 20 propostas que deverão ser aprovadas na Conferência Estadual, que acontecerá em agosto e também na Conferência Nacional. São abordados quatro eixos principais. Sendo desses a educação ambiental, redução dos impactos ambientais, a questão do trabalho, emprego e renda que vem diretamente voltado para a preocupação dos catadores, que ali estão sob o lixão. E ainda trabalhamos a produção de consumo sustentável, que a gente fez questão de tratar em cada eixo esses assuntos. A quarta Conferência Municipal do Meio Ambiente traz como tema resíduos sólidos ananindeua sem lixão e busca esclarecer também dúvidas das pessoas que trabalham no lixão do Aurá. A grande preocupação de alguns catadores tem sido se preocupar com cooperativas que figuram entre aspas cooperativas, mas tem uma diretoria que às vezes quer dominar um grupo e não há aquela questão de representar os seus cooperados. Então isso foi tratado aqui, tem proposta sendo aprovada nesse sentido, mas aquele cidadão que tiver o individual trabalhando como autônomo, nós também nos preocupamos com ele. De alguma forma ele vai ter seu direito garantido. Para quem trabalha com educação ambiental e mora na região metropolitana, tirar dúvidas e elaborar propostas que melhorem o meio ambiente é um momento importante. É importante que se tenha uma conferência dessa porque é onde você traz todos os segmentos da sociedade para discutir e tirar direções aonde você também vai exigir do poder público, onde você também vai poder compreender o teu poder de cidadania, de poder estar opinando, construindo e realizando. Às vezes a gente espera muito do gestor político que a gente elegeu, mas a gente sabe que o cidadão é o que tem o maior poder nessa esfera. O cidadão, na verdade, ele é, como pessoa, ele é o maior poluidor. Então quando a gente perceber, repensar essas coisas, como é que eu estou tomando banho, como é que eu estou escovando os dentes, como é que eu estou cuidando do meu lixo, será que eu posso estar questionando a questão do lixão do aurá se eu não estou tomando nenhuma providência para que isso mude? A Pastoral Familiar da Basílica de Nazaré realiza neste final de semana uma festa de 15 anos comunitária. O evento acontece no Centro Social, na Casa de Plácido. Ao todo, 89 jovens participarão da festa, que foi organizada com o apoio de voluntários, que doaram roupas para os debutantes e o coquetel. A cerimônia inicia às 18 horas, com uma missa na Basílica, presidida pelo padre Paolo Cattel, diretor espiritual da Pastoral. E neste período de festa junina, às 24 de junho, foi comemorado em todo o Brasil o dia de São João Batista, um santo conhecido tradicionalmente por ter preparado a vinda de Jesus e realizado o seu batismo nas águas do Rio Jordão. Os relatos bíblicos constam que São João Batista foi um pregador judeu do início do século I. Segundo a narração do Evangelho de São Lucas, João Batista era filho do sacerdote Zacarias e Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. João é aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. É o que nós chamamos de precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. João é aquele que prepara a chegada de Jesus. Que chegada? Do Redentor na vida das pessoas. É aquele que vai através do batismo de conversão, através da penitência, mostrar às pessoas que é preciso mudar de vida. Por isso, João Batista se celebra o seu nascimento, dia 24, e o seu martírio, dia 29 de agosto. Homem simples e de fé voltada a Jesus, João Batista é inspiração para muitos devotos. São João é o santo precursor, é aquele que anuncia Jesus. Então, nós seguimos justamente para que todos venham se converter, aderir ao estilo de vida de Jesus. De viver em paz realmente, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, é questão da fraternidade. Então, São João Batista é esse santo que veio anunciar tudo isso que Jesus traz para nós. Em homenagem ao santo, em Belém, na cidade velha, foi construída a igreja de São João Batista. No interior do prédio, duas telas. Uma revela a decapitação de São João Batista e outra o santo batismo, um missionário de Deus. A maior missão de São João, nesta trajetória de preparar o caminho do Senhor, foi quando ele mostrou o Cordeiro de Deus. João encontra-se com Jesus e diz, eis o Cordeiro. Ele indica, ali está o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E a partir deste momento, João sai de Sena, ele é preso e quem vai agora assumir tudo é Jesus Cristo. Para homenagear São João, o povo paraense está em festa com as festas juninas. A ligação junina, o João, na igreja está pela data do seu nascimento. Por isso que se celebra o mês junino, com todas essas características da fogueira, porque João vivia no deserto e para se aquecer nas noites frias, ele acendia as fogueiras. Conforme a realidade de cada continente, ali vai sendo celebrada São João, como é o caso do Brasil. É forró, é quadrilhas, é toda essa animação e as próprias comidas típicas que variam de cada estado. No Nordeste, já sabe, toda aquela tradição do mingau, da canjica, por causa da cultura do milho. Já para o Sul, é o chamado quintão. É aquela bebida fermentada, onde tem o próprio álcool que aquece, que é quente. Devido o mês de junho ser frio no Sul e no Sudeste. Já aqui no Norte, é o aluá, é o tacacá, são tudo coisas quentes também. Então isso vai conforme a tradição, mas sempre voltado para aquele que vai mostrar a Jesus. A alegria do encontro com Jesus. Por isso que a bebida aquecida, que traz alegria ao corpo, que aquece o coração. São João vai dizer, aquele que vem, mostrará a grande alegria, que é o Cristo Jesus. E falando em festas juninas, neste final de semana acontece o Arraial da Juventude Nazarena, no auditório do Centro Social de Nazaré. O evento é uma confraternização dos quatro grupos de jovens da paróquia de Nazaré. Na programação, haverá apresentação de quadrilhas, comidas típicas e momentos de louvor. Em junho, também é época de homenagear Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Conheça nesta reportagem um pouco mais sobre a história dessa devoção. A devoção imprime nos católicos o vínculo com a Mãe de Jesus. Graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora, que se tornam marcas de eterna gratidão. Eu tive uma graça, várias graças, mas uma das mais que me sensibilizou foi que meu filho precisava muito de um emprego, porque ele era formado, pós-graduado, e sempre estava em casa deitado, aquilo me incomodava muito. Eu sempre rezei muito por ele e pedi uma graça que ele conseguisse ser aprovado num concurso. Ele nunca quis fazer concurso também, mas graças a Deus nós conseguimos um emprego. Ele está morando em Manaus já faz mais de ano. Desde pequeno, que eu sou devolto dela, eu sempre trabalhei aqui nela. E eu tive um problema muito sério de saúde faz dois anos atrás, né? Onde, graças a Deus e a Nossa Senhora, eu estive no CTI, passei alguns dias incubado, até desenganado do médico. Mas, pela fé que eu sempre tive nela e a fé em Deus, eles me recuperaram. Eu estou aqui, me prestando meu trabalho, como sempre gostei de fazer, com amor. É um trabalho voluntário, mas eu faço com amor e devoção. Emocionada, Júlia lembra que não podia ter filhos. Depois de sofrer vários abortos espontâneos, pela fé em sua oração, veio o sonho de ser mãe. Eu alcancei a graça de ser mãe, Nossa Senhora me deu essa graça, né? E hoje, até hoje, eu agradeço muito a Nossa Senhora do PP de Socorro, até o fim da minha vida. Enquanto vida estiver, estou vindo aqui na novena agradecer a Nossa Senhora, sempre com a foto dela, sempre. Todas as terças-feiras, estou aqui, estou com a foto dela, sempre em cima do coração. A devoção, Nossa Senhora do PP de Socorro, ela traz no seu pano de fundo, o seu ícone. É, na verdade, uma dimensão de Cristo. Então, a mensagem de Nossa Senhora do PP de Socorro é a dimensão cristológica. No centro de todo o quadro, está a paixão de Jesus. Então, a mãe do PP de Socorro conduz a seu filho Jesus. Esperança e redenção para a humanidade. Então, nós cristãos católicos, olhando para o quadro de Nossa Senhora do PP de Socorro, contemplamos o mistério da redenção da humanidade. O quadro de Nossa Senhora do PP de Socorro é o principal ícone da devoção. Segundo a tradição, ele foi encontrado no século XIII na ilha de Creta, na Grécia, e teria sido pintado originalmente por São Lucas Evangelista e entregue à Nossa Senhora. Em 1966, o Papa Pio IX entregou o quadro à Congregação do Santíssimo Redentor com a missão de tornar a devoção conhecida no mundo inteiro. A tradição da novena perpétua iniciou em 1922 nos Estados Unidos. Em Belém, os missionários redentoristas fundaram a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro do Telégrafo, em 1947. A dimensão da novena perpétua, ela traz no coração de cada fiel, de cada devoto, a dimensão da esperança. Cristo amou tanto a humanidade que deu a vida por todos nós. Então, Nossa Senhora convida a olhar para Jesus e ter a convicção da fé e, ao mesmo tempo, a esperança nele como salvador da humanidade. E neste período que está entrando de férias, a comunidade da Prelasia do Marajó decide realizar uma ação diretamente nas praias. O Salomão Ronaldo, daqui ao nosso lado, vai dar mais detalhes sobre essa ação. Salomão, como é que surgiu essa ideia de evangelizar diretamente nas praias? A missão Jesus no litoral já acontece em 10 estados do Brasil, mas aqui no Marajó, pela primeira vez, de 11 a 15 de julho, nós vamos estar realizando essa ação. Uma ação que anuncia, que grita, pelo amor de Deus, por todo o nosso povo. E aproveitando o mês de férias, que o Marajó recebe muita gente, nós estamos reunindo toda a comunidade marajoara na Prelasia do Marajó para estar em missão, nas praias de Água Boa e na Praia Grande, na cidade de Salva Terra. Agora, para realizar essa ação, não são só os missionários da Prelasia, vocês vão contar com a parceria também de outras pessoas? Justamente, nós vamos reunir em torno de 180 missionários para estar atuando na missão do litoral do Marajó. Deles, diversas pessoas vêm de Afuá, de Anajás, Bagre, Portel, Melgaço, Soro e Salva Terra, que são da nossa Prelasia. E também vamos contar com irmãos missionários de Santarém, aqui da Arquidiocese de Belém, também irmãos de Abaitetuba, Tocantins do Pará, Irituia, Bragança e ainda vamos receber alguns jovens de São Luís do Marião, da Arquidiocese e também a participação de jovens do Amapá na missão Jesus do Litoral, aqui no Marajó, de 11 a 15 de julho, especificamente na cidade de Salva Terra. Agora, para que a gente possa entender, como é que acontece essa ação? Como é que vai ser essa abordagem dentro das praias? É, tem muita coisa boa na missão do litoral, né? É uma evangelização querigmática que anuncia o amor de Deus nas casas, nas ruas, nas orlas marítimas, né, onde as pessoas estão se banhando, estão ali no seu lazer, no verão, nas férias com a família, nós vamos estar levando esse amor de Deus. E junto com a missão do litoral, acontece trio elétrico, né, shows em praça pública, missa campal, inclusive o nosso bispo Dom Ascone estará conosco, arrastão na orla, nas comunidades, vai ter carreata pela cidade. Então, muita coisa boa está vindo aí, vai ter luau na praia de água boa, coisa muito maravilhosa de Deus para levar o nome de Jesus a ser reconhecido e amado em toda a prelazinha do Marajó e também a todos os nossos turistas que chegam aqui no Marajó. No caso, na verdade, muita gente de Belém, de todo o estado do Pará vai para lá, e nós queremos nos unir, né, vamos sair para a rua, em trio elétrico, show em praça pública e fazer uma missão grandiosa para todo a prelazinha do Marajó e todo o povo de Deus que se reúne lá. Agora, Ronaldo, a prelazinha do Marajó, ela tem esse forte ardor missionário, faz parte da missão mesmo? Com certeza, né. Eu sou missionário da RCC Brasil, sou paranaense, há três anos já moro na cidade de Breves e nós temos duas bases de missão no Marajó, uma em Afuá e a primeira base nossa em Breves, né, que trabalhamos com missão adjente, ir ao encontro do povo, né, às suas necessidades, aos desafios da missão de todos os dias. A renovação carismática católica, hoje já com outras bases de missão também em São Paulo, já iniciando um trabalho de missão adjente na África, tem ouvido o clamor da igreja, né. A igreja tem gritado nos seus documentos, as diretrizes gerais, no documento 94, pede uma igreja em estado permanente de missão. E a renovação carismática católica, como desafio, como movimento eclesial da igreja católica, tem ouvido esse clamor da igreja e tem assumido esse mandato de Jesus, que é anunciar para toda a humanidade o seu nome, que é único e bendito em toda a terra. Neste período de férias escolares, Ronaldo, que muitas pessoas estão com esse foco muito voltado à diversão, como é que a gente pode entender a importância de uma ação como essa? A primeira ação que nós entendemos da missão do litoral, né, praticamente dos nossos 180 missionários, 90% são jovens, né, então a juventude católica, né, a juventude tem cada dia mais entregada à sua vida. Enquanto nós vemos jovens evangelizando jovens, né, nós presenciamos a graça de Deus a cada dia. E através das crianças dos jovens, nós temos chegado às famílias e assim nós percebemos que a missão do litoral tem adentrado. No Marajó, é a primeira vez, né, a nível de diocese, é a segunda do país, porque nos outros estados, os dez estados brasileiros que têm o projeto, a missão de Jesus no litoral, acontece a nível estadual. E o Marajó enfrentou esse desafio para realizar como diocese e nós cremos no poder de Deus e sabemos que vai ser dias abençoado, viu? E nós queremos contar com a sua participação. Você que vai passar suas férias no Marajó, não deixe de ir conosco para as missas, para os shows, para ir para os trios elétricos, o que vai acontecer no Marajó por esses dias. Muito obrigada, Salomão Ronaldo, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. A gente lembra que a missão acontece a partir do dia 11 até o dia 15 de julho. Até o dia 15 de julho. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Leis abençoe. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste domingo acontece o encerramento da festividade São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá, em Belém. Uma procissão sairá às 7 da manhã da paróquia do Tucunduba, em direção à Igreja Matriz. Após a procissão, haverá a missa de encerramento às 8h30. Das 10h da manhã até às 5h da tarde, o Arraial no Portal da Amazônia dará continuidade à programação. Santa Missa, às 19h, encerra a festividade 2013 de São Pedro e São Paulo. Vamos falar agora das atividades do Papa dessa semana. Antes das férias de verão, o Papa Francisco presidiu sua última catequese na Praça de São Pedro. Aos peregrinos, o pontífice assegurou que ninguém é inútil ou secundário na Igreja. O Papa afirmou que na Igreja todos são necessários e iguais aos olhos de Deus. Francisco admitiu que alguns poderiam pensar que o Papa é mais importante do que os outros. Mas não. Sou como cada um de vocês. Todos somos iguais. Somos todos irmãos. Ninguém é anônimo, ensinou Francisco, interrompido pelos aplausos dos fiéis. O Santo Padre alertou os cristãos cansados, aborrecidos e indiferentes. Pediu que mudem sua atitude. Estamos todos na Igreja. Ajudamos a construí-la. E isso deve nos fazer refletir. Porque se não há um tijolo, algo falta na casa, acrescentou. As catequeses de quarta-feira serão suspensas em julho e voltarão no dia 7 de agosto. O Papa decidiu passar os meses de verão na Casa Santa Marta, no Vaticano, onde mora desde a sua eleição pontifícia. O Papa Francisco nomeou essa semana um novo bispo para Toledo, no Paraná. Trata-se de Dom João Carlos Senemi, até então bispo auxiliar de Curitiba. Dom João tem 54 anos e é natural de Getrudes, no estado de São Paulo. E ainda nesta semana, o Santo Padre anunciou a criação de uma comissão para acompanhar as atividades do Instituto para as Obras da Religião, o Banco do Vaticano. O objetivo é garantir que a instituição opere em harmonia com a missão da Igreja. A comissão é formada por quatro integrantes do Vaticano e um professor da Universidade de Harvard. Esta é a última semana de inscrições para o Congresso Mundial de Universidades Católicas, evento internacional que será sediado na PUC Minas, em Belo Horizonte, entre os dias 18 e 21 de julho. São esperados cerca de 2 mil estudantes, professores e gestores de instituições que irão falar do protagonismo juvenil na sociedade moderna. O evento antecederá à Jornada Mundial da Juventude, marcada para a semana seguinte no Rio de Janeiro. Os interessados podem se inscrever até este domingo pelo site www.cmuc.pucminas.br. E no ano da Jornada Mundial da Juventude no Brasil, a história de santos e beatos brasileiros serve de inspiração para a conversão dos jovens. A meta de todo católico é chegar à santidade. E Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, é um exemplo para todos nós. Estamos aqui, na casa onde nasceu o primeiro santo do Brasil. Frei Galvão foi canonizado em 2007. O milagre que o levou à santidade foi o êxito da gravidez de risco de uma mulher que já havia sofrido três abortos. Em Guaratigatá, foi criado em 2010 o Santuário em Devoção ao Santo Brasileiro. Este sacerdote relata que após este fato, o número de peregrinos aumentou. Então os peregrinos vêm em busca de se encontrar com Cristo. Então são vários testemunhos de fé das pessoas aqui. O padre destaca o que mais os devotos procuram no santuário. São as pílulas de Frei Galvão, né? Que Frei Galvão é conhecido pelas pílulas, pelo milagre que ele realizou através das pílulas. Santo é alguém que tem o nome incluído na lista oficial, ou seja, o cânone da igreja católica. Já Beato é o reconhecimento da igreja de que aquela pessoa está no paraíso, podendo interceder por aqueles que recorrem a ela. O Brasil é denominado Terra de Santa Cruz desde a sua criação. E durante toda a sua história, sempre teve aflorada a sua ligação com a igreja católica. Exemplos de vida, como o de Frei Galvão, mostram que é possível a todo fiel chegar à santidade. Essa jovem, com 18 anos, está de malas prontas para a Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio de Janeiro. Para ela, santidade é... Acredito que seja a dedicação às coisas de Deus. A gente visa hoje o jovem que tem esse ardor, que é da natureza do jovem, se despertar, conhecer a igreja, amar a igreja. É isso, é se doar totalmente a Deus e aos seus projetos, independente do que Deus tenha planejado. Porque a gente sempre sabe que Deus tem o melhor para nós. Não há registros de quantos processos de reconhecimento de santidade estão em andamento, já que as 258 dioceses do Brasil são responsáveis pelos seus. A estimativa é de que há cerca de 70 causas em andamento. No próximo dia 4 de agosto, acontece a mini-maratona de Santo Inácio de Loyola, aqui em Belém. O Gilson está aqui ao nosso lado e vai dar mais informações. Gilson, como é que surgiu a ideia de se realizar um evento como esse dentro de uma festividade? Pois bem, essa mini-maratona, que na realidade é a primeira que nós estamos realizando, é a primeira mini-maratona da fé. Na verdade, a ideia surgiu, junto com alguns integrantes da paróquia de Santo Inácio de Loyola, com o intuito de unir. Unir a ideia de bem-estar social, justamente nas nove comunidades que estão presentes aqui, em torno do Icuiguajará. Então, justamente para unir essas duas coisas, a ideia do bem-estar social, com também a ideia da devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos unir isso juntamente com a festividade da nossa paróquia. Como é que é a expectativa aí de participação? A gente sabe que vão ser cerca de 10 quilômetros de percurso. Isso. O percurso sai da frente da Igreja Matriz, no Icuiguajará, e ela vai percorrer pelas ruas do Icuí, em torno de 10 quilômetros. Ela será realizada no dia 4 de agosto, né? É, na realidade, a abertura oficial, digamos assim, da nossa festividade, que começa dia 3 e vai até o dia 11, mas que a grande abertura será dia 4 com a corrida, que é o grande evento, na verdade, da festividade. Agora, vocês que são da paróquia percebem a necessidade de se trabalhar essa questão da qualidade de vida, saúde, com os próprios paroquianos? Isso, com certeza, porque, na verdade, por ser uma área também de muita vulnerabilidade social e risco entre as pessoas, a gente enxerga essa necessidade de estar promovendo também a ideia da saúde. A ideia da saúde é muito importante, junto à ideia da devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, fala um pouquinho pra gente, já que a abertura da festividade é marcada por essa mini-maratona, como é que vão acontecer esses festejos? A partir de quando? Pois é, a festividade da igreja, ela começa no dia 3, ela vai até o dia 11, com várias atividades dentro da igreja. A própria corrida, ela vai comportar várias atividades, inclusive nós estamos buscando o apoio de carros-sons para ficarem na animação durante a corrida, sem falar também dos grupos de apoio com entrega de água, a gente tem toda uma estrutura também em relação a socorro médico, bombeiros, então nós fomos buscar muitas parcerias para que realmente essa festividade aconteça com bastante êxito. Agora, Gilson, no dia da maratona, como é que vai ser a programação? Ela inicia a partir de que horas? Vai ter celebração antes? Olha, nós teremos, além dos carros-sons, eles ficarão com bandas animando, serão três carros-sons, um vai ficar na paróquia, na frente da paróquia, para animar a largada e a chegada que vai ser lá, e outros dois distribuídos pelo caminho. Essa animação, ela será feita dessa forma, vamos fazer uma celebração, o bispo daqui de Belém, ele vai dar a bênção inicial, antes da corrida, então ela se inicia às 8 horas da manhã. Fala um pouco para a gente da expectativa, já estamos a um mês dessa mini maratona, a gente sabe que vocês todos se uniram para conseguir realizar esse evento, então esse momento, dessa preparação aí, é muito expectativa? Com certeza, a expectativa é muito grande, e a gente convida a todos que possam estar se inscrevendo, as inscrições, elas são feitas em todas as paróquias da região de São Vicente de Paulo, e elas podem ser feitas até o dia 2 de agosto, que é, na realidade, dois dias antes da corrida. Então, esse participante vai receber um kit para corrida, com camisa, boné, para ficar devidamente identificado, então ele poderá participar de qualquer maneira. Muito obrigada, Gilson, pelas suas promoções, pela sua presença no nosso programa, e o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural, e a gente volta já. No dia 3 de agosto, a Fundação Nazaré de Comunicação promove a Tarde dos Amigos, um chá beneficente com música, prêmios e bingo. A cartela pode ser adquirida na loja Lírio Mimoso, na Fundação Nazaré e no Pão de Santo Antônio. A atuação da Comissão Pastoral da Terra no Brasil ganhou reconhecimento internacional. A Universidade Católica da Alemanha concedeu à comissão um prêmio de direitos humanos. O diploma está em português, mas veio direto da Alemanha. É o reconhecimento dos quase 40 anos de trabalho da Comissão Pastoral da Terra. Esse prêmio é escolhido, né, um personagem, uma entidade que luta pelos direitos humanos, pela paz e justiça no campo, na cidade. E ele tem essa tradição de prestar um reconhecimento. É um ato de profunda solidariedade dessa entidade que chama Shalom, Justiça pela Paz no mundo, né. Olhando para a Amazônia, escolheu a nossa Comissão Pastoral da Terra, da nossa igreja, para esse reconhecimento. Portanto, é um reconhecimento para nós muito importante, gratificante, mas também que gera uma grande responsabilidade de continuarmos a nossa missão. A missão da CPT começou no Mato Grosso, em São Félix do Araguaia, quando o bispo local se indignou com a escravização de peões que atuavam nas fazendas. Foi quando, em 1975, a CNBB criou uma pastoral para trabalhar no campo. O trabalho se expandiu e hoje está presente em todo o Brasil. Só na Amazônia está em mais de 10 dioceses. No país, antes da CPT, somente o Conselho Indigenista Missionário recebeu o prêmio. Foi há 30 anos, pelas mãos de Dom Erwin Krautler. Este ano, o Padre Paulo foi escolhido. É mineiro, mas chegou à Amazônia assim que se ordenou, em 1979. Na diocese de Marabá, atuou nos conflitos agrários. Em 2010, foi designado ao serviço de articulação da Comissão no Regional. É um reconhecimento que deve nos fazer e nos faz ainda mais humildes e aumentar ainda mais o nosso compromisso profético em favor da vida dos trabalhadores rurais, que são as grandes vítimas de um sistema que exclui, que massacra, que mata, gera tanto martírio, perseguição, o trabalho escravo, o genocídio. É todo um conjunto onde esses grandes projetos vêm impor sobre a população na Amazônia e no Pará e que nos ajude, então, a reconhecer que a nossa responsabilidade aumenta e a nossa seriedade nos leva a abraçar ainda mais essa causa, mais do que já abraçamos. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. A todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. Eu estou saindo de férias e a gente se encontra em agosto. Até lá! Legenda Adriana Zanotto